Perguntaram a tinta que eu uso em parede e eu já vou explicar por que eu não uso spray. Primeiro pela saúde. O spray joga tudo no ar e mesmo máscaras especiais não o protegem 100%. Tem muito grafiteiro com problema de saúde pelo uso constante do spray. Segundo, o custo-benefício. A lata de spray cobre em média 2 metros quadrados. No geral, se usa pelo menos 3 latas numa cobertura. Nessa parede seriam então 45 latas, calculando 20 reais a lata já dá 900 reais. E eu tô chutando baixo. Meu gasto com material aqui foi em menos de 400 e vai sobrar tinta. Claro que o spray faz um trabalho mais rápido e é melhor pra algumas técnicas. Mas, no geral, eu prefiro a tinta acrílica fosca à base de água. É mais econômica, melhor pra saúde e tem maior durabilidade e resistência. Além de ser muito fácil misturar as cores por conta. Pra essa arte eu comprei 7 latas e as outras cores eu mesmo vou misturar. Lembrando que é minha opinião. O ideal é você experimentar diferentes materiais e ver com qual você se adapta melhor. Não me esquece de me seguir pra muito mais conteúdo de arte. Valeu e até a próxima!